Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Duarte Alves, deixe-me iniciar esta interpelação por estranhar um pouco a vinda deste tema a debate, uma vez que nós, PS, viabilizámos na semana passada o requerimento apresentado precisamente pelo PCP para ouvirmos o Governo sobre este tema na Comissão de Orçamento e Finanças. Sou levado a crer que gostam de ouvir a K7 indefinidamente. Bom, foi aqui reiterado por diversas vezes que o fim da Série E dos certificados da Forra e o início da Série F, que é uma manifestação de submissão à banca, não é verdade. Não é verdade, é apenas e só uma gestão racional de um instrumento financeiro importantíssimo que é o endividamento do Estado. A Série F, a nova série, garanta ainda assim este equilíbrio de sustentabilidade e de remuneração acima das taxas praticadas pela banca. E é preciso ver, Srs. Deputados, que nesta questão do endividamento é preciso equilibrar as necessidades de financiamento do Estado com um incentivo à poupança aos portugueses e também com um outro fator fundamental, que é o encargo de remuneração dessa dívida. Claro que é muito importante e vemos com bons olhos a adesão dos portugueses aos certificados da Forra. Isso significa e manifesta que os portugueses têm confiança nas instituições, têm confiança no Estado. De outra forma, não depositariam as suas poupanças em certificados da Forra. Mas é certo é que os 3,5 mil milhões de euros que estavam previstos para este instrumento financeiro foram largamente ultrapassados nos últimos cinco meses e atingimos já o valor de 10 mil milhões de euros este ano. Se considerarmos ainda o valor do último trimestre do ano passado, ascendemos a 14 mil milhões em certificados da Forra. A nova série garante uma remuneração acima da praticada em Portugal e garante uma remuneração justa e competitiva no mercado. Até porque, para além da remuneração da taxa de juros, tem também prémios de permanência. Mas a questão que eu queria deixar aqui ao Sr. Deputado era a seguinte. Sr. Deputado, consideram que a dívida pública é indefinidamente ou infinitamente elástica e que pode ser esticada à diterra, sem haver nenhuma gestão racional deste instrumento? Consideram justo onerar desmesuradamente as gerações futuras com os custos deste endividamento? E, Sr. Deputado, acusa o PS e o Governo de falta de regulação ou falta de ingerência. Peço que conclua, Sr. Deputado. Mas repare que foi precisamente uma falha de mercado que incentivou os portugueses a recorrerem nesta forma e nesta medida ao certificado da Forra. E o que o Governo fez foi regular. Muito obrigada, Sr. Deputado.